Para pra pensar Porque eu já me toquei Eu te escolhi Você me escolheu Você me Tá escancarado Vai negar pro coração E você tá Com sintoma de paixão É quando os olhos Se caçam Em meio a multidão Quando a gente se esbarra Andando em qualquer direção Quando indiscretamente A gente vai perdendo o chão Vai ficando bobo Vai ficando bobo E aí já era É hora de se entregar O amor não espera Só deixa o tempo passar E fica pro coração A missão de avisar E o meu tá dando sinal E tá querendo te amar Para pra pensar Porque eu já me toquei Eu te escolhi Você me escolheu assim Tá escancarado Vai negar pro coração E você tá Com sintoma de paixão E é quando os olhos E é quando os olhos se caçam Só deixa o tempo Só deixa o tempo passar E fica pro coração A missão de avisar E o meu tá dando sinal E tá querendo te amar E aí já era É hora de se entregar O amor não espera O amor não espera O amor não espera Só deixa o tempo passar E fica pro coração A missão de avisar E o meu tá dando sinal E o meu tá dando sinal E tá querendo te amar E o meu tá dando sinal E tá querendo te amar E tá querendo E tá querendo Na-na-na-na-na Na-na-na Na-na-na-na Na-na-na O que é isso?